E aí, pessoal? Beleza? Professor Paulo Pereira aqui. Como é que você está? Tudo bem? Vamos aqui resolver mais um desafio de matemática básica. Você está no Help Matemática Básica. Olha só, pessoal. Raiz de 48 menos a raiz de 3 é igual a x vezes raiz de x. A primeira coisa que eu quero lhe falar é que quando você tem um radical e uma letra, ou até mesmo um número fora dele, e não tem nenhum tipo de sinal, isso significa que você está multiplicando. Beleza? Poderíamos botar o pontinho da multiplicação ali. Bom, há várias formas de você fazer isso. A maneira que eu vou fazer é a mais natural possível, utilizando matemática básica. Bom, qual que é a ideia, pessoal? Raiz quadrada de 48 e também raiz quadrada de 3 não são exatas, né? Vamos resolver isso pelo método da comparação. Olha, eu observo que, fatorando aqui o 48, ele pode ser escrito como 16 vezes 3. Por quê? Porque 16 vezes 3 dá 48. Mas, Paulo, poderia ser também 6 vezes 8. 6 vezes 8 dá 48 também. Mas o que acontece é que se eu escrevesse 6 vezes 8, olha, o 6 não tem raiz exata, o 8 também não. E aí não ajudaria muito. Escrevendo como 16 vezes 3, o 16 tem uma raiz exata. Então, favorece para a gente. Beleza? A ideia é essa. Bom, aqui no raiz de 3 não tem muito o que fazer, né, pessoal? E aí eu vou repetir do outro lado, olha só. x raiz de x. Bom, como eu falei, raiz de 16 é 4, né? Porque 4 ao quadrado dá 16. Então, eu posso resolver essa raiz aqui, tá? Raiz de 16, 4. O outro camarada, raiz de 3, esse eu não tenho o que fazer, tá? Então, ele continua com a raiz. Olha que maravilha. Deu uma simplificada boa, tá vendo? Vou repetir aqui e vou repetir ali também. Bom, pessoal, desse lado eu tenho termos agora semelhantes, né? Raiz de 3 e raiz de 3. A gente pode fazer a conta, né? 4 vezes a raiz de 3 menos... Olha, quando não tem nada é porque é 1 aqui na frente. Aqui é 1 raiz de 3, tá? 1 vezes a raiz de 3, 4 menos 1, é 3, né? 3 o quê, pessoal? 3 raiz de 3, tá bom? E aí, olha só que coisa linda que aconteceu aqui agora. Por comparação, a gente consegue entender, ó, que o x vale quanto? Olha aqui, ó. Fora da raiz, tenho 3. E dentro da raiz, tenho 3 também. Claro, x deve ser igual a 3. Legal pra caramba. Letra C. Curtiu? Espero que sim. Se isso aconteceu, por favor, é muito importante aqui pro canal que você manifeste isso através da tua curtida. Verifica também se você tá inscrito no canal, se não tiver, inscreva-se, que ajuda muito. Beleza? Beijo grande no teu coração. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí, o próximo vídeo. Obrigado.